E aí pessoal, tranquilo? Aqui em Faldense, canal Pôs Ani Vídeos e vamos para mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2015 Último vídeo a gente perdeu muito tempo naquela BMW que eu tive que desmontar o motor, tudo, foi um vídeo tenso Hoje a gente tem um carrinho mais tranquilo, temos esse up falsificado aqui, algumas pecinhas do motor e câmbio aí que a gente vai ter que mexer Vamos pegar mais um carro para deixar aqui, já deixar reservado Problema de freio, repara todas as falhas de câmbio também, falta de potência no motor, no outro Vamos pegar essa earthquake aqui, esse terremoto aqui, mas a gente vai mexer prioritariamente no up, nesse up falsificado aqui Vamos lá, carrega aí, isso Já vai para o da esquerda aqui, isso, fica aí minha filha Que a gente vai mexer nesse cidadão aqui Então, que foi o que a gente já deixou pronto no outro vídeo Vamos deixar todos marcados as peças que vai ter que trocar aqui já Dessa vez nosso tablet vai servir muito, não o tablet do jogo em si, o tablet que eu tenho aqui na vida real para tirar foto do que eu tenho que mexer E vamos lá, eu não falei né, do que tem que fazer Falhas do motor, todos os filtros, isso é tranquilo Novas peças sincronizadoras Bomba d'água, correia, essas coisas E caixa de câmbio né Então vamos abrir o capô aqui já dele Vamos desmontar, já arrancar o câmbio dele Dessa vez vamos tentar fazer menos burrice né, do que da última Última vez a gente não se organizou Não fui atento também né, fui bem burrinho Vamos tentar dessa vez fazer um vídeo mais tranquilo Com menos, mais informativo e menos burro né Vamos lá Então vamos arrancar aqui Para começar, vamos fazer de forma organizada Vamos arrancar aqui os dois Os dois peões do dianteiro Né, pronto A gente já tem, a gente vai Primeira coisa, a gente vai limpar tudo para chegar no câmbio Vamos lá, homocinética Que desses carrinhos aqui mano, é fácil, é tranquilo Aqui é de boa Vamos lá, tira as duas homocinéticas, tira o eixo transmissão aqui central E já sai o câmbio Cadê? Ah não, sem... Aí ó, aí ó, eu querendo colocar o burro na frente das carras Tem que arrancar o motor de arranque ali do... Do câmbio Vamos lá, já abaixa ele aqui ó E vamos para o motor de arranque Vamos lá, motor de arranque Plau Já sai Já o câmbio vai ter que subir de novo né Para arrancar ele aqui Legal, agora a gente tem acesso ao câmbio Vamos arrancar aqui Legal Então, a gente tem aqui ó, o prato de pressão da embreagem A gente tem todo o esquema de embreagem do carro Mas se eu arrancar o rolamento, não arranca o prato Aí é burrice né Isso, já sai aqui ó Beleza E o prato de embreagem aqui tá bom Tá amarelo né Opa, calma aí Tô querendo montar Não, não, não filho Não, 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 não Calma aí que eu tô fazendo Isso Volante do motor, como é que tá Beleza Cadê? Tinha a parte aqui do Ah É só o prato de pressão então Então agora a gente já tem todas as peças né Que vai precisar Comprando é só trocar e montar Beleza Então vamos tirar foto aqui de cada uma Né Vamos lá Deixa eu já me preparar aqui Legal Primeira lista Segunda lista Terceira lista E quarta lista Legal Então a gente já tem foto de tudo Vamos voltar aqui ó Legal Pronto Então É Vamos lá Vamos sair pras compras agora né Vamos gastar dinheiro Então O que que a gente tem aqui Árvore de comando de válvula A gente já tá na parte de pés Árvore Tem Árvore Isso Árvore de comando de válvula normal Árvore de comando de válvula Uma Uma bobina de ignição Legal Correia Correia sincronizadora Correia sincronizadora Eu acho que é desse modelo aqui Correia sincronizadora Pistão Nossa Vai ter que desmontar bastante então Um pistão com biela Legal Eu tenho que desmontar o motor inteiro Tampão da bronzina Tampão Não Tamão Burro Tampão Tampão das bronzinas do virabrequim Um só Tá Tensionador Tensionador E uma vela Legal Temos aqui A primeira lista Ah Agora é tudo filtro Filtro Se escrever Se não escrever certo Não vai Filtro de ar Filtro de ar normal Isso Filtro de combustível Filtro de óleo R4 Legal Bomba d'água Bomba d'água R4 Correia sincronizadora Ué Eu tinha comprado Não comprei Fica de reserva Comprei Tensionador da correia Ué Será que eu já Eu acho que eu já comprei Isso aí Vamos ver Ah E o prato Né De Cadê Vem aqui Prato de pressão É o Tá Bom Temos tudo comprado Vamos lá Vamos pro motor Que é Esse aqui Vai ser tenso Bom Não vai ser Tão tenso não Porque esse motorzinho Aqui já Putz Esse aqui já Opa Calma aí Não vamos cair na mesma Burrice Pega aqui O dreno de óleo Pra gente não perder 100 dólares aí De vacilação Aí Pode arrancar o bujão Arranca lá o bujão primeiro Ué Era pra ter caído Num negócio Né Bom Sei lá Por que que não caiu Mas É pra ver Porque tava muito fora Né Mas tudo bem A gente tentou Fazer o certo Vamos lá Tira o filtro E tira o card Tá A gente vai ter acesso aqui E vamos tirar o Tampão aqui Que tá quebrado Tá E agora Abaixa E bora Tá Certifique-se que nada Esteja na frente Tipo isso aqui Né Calma aí Jogo Para De bugar Cair FPS Sei lá Ó Beleza A gente vai ter acesso aqui A parte de cima do motor Vamos lá Vamos Começar o desmonte Porque Vai ter que desmontar Muita coisa aqui Tira a bobina Vai ter que trocar a bobina O meu cara O meu cara vai ser daqui Com carro zero Vai ser outro nível Ó A vela que tem que trocar Já dá pra ver daqui É que vai ter que arrancar todas Mas já dá pra ver ela daqui Beleza Isso Agora vem aqui pela lateral do motor E tirar todos aqueles esquemas laterais aqui Vamos lá Correia É... Tensionador Isso Isso Ué Por que que não tá saindo Vai filha Correia Isso Correia do Vira Bomba d'água Isso Pensor Boa E já arranca aqui Essa plaquinha lateral aqui Que vai dar acesso A correia que vai ter que trocar também Que é essa correia Sincronizadora aqui Isso Já arranca As engrenagens Isso A gente vai ter que chegar lá nos pistões Então Vai ter que arrancar O cabeçote Sai filtro Pra sair o cabeçote Vai ter que arrancar tudo Aqui Legal Esse motorzinho aqui é muito rápido De desmontar Isso aqui é dois palitos Trilho de combustível Isso E já sai o... Ué Ah tá Tem que arrancar o... Coletor aqui Também eu quero colocar O... 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 A carroça Na frente dos burros Né Vamos lá Eu tenho que trocar aquele filtro ali também Né Porque a última vez eu desmontei Um motor inteiro Por causa do filtro Pistão com biela que tem que trocar Legal Já desmontamos o pistão Já colocamos o pistão certo E agora é só sair montando que nem um maluco Beleza Isso Já monta o filtro de combustível novo Árvore de comando Já monta outra árvore de comando Já monta as velas A vela nova inclusive ali Que era a que estava zoada Mas tem que montar as outras velas também Jovem Calma aí Isso Boa Dá mais um aqui Vela Vela E vela Boa As bobinas novas Isso Beleza Bobininha nova Beleza Vamos aqui nessa lateral aqui Engrenagenzinha Suave Calma aí Que está meio bugado aqui Correi a sincronizadora nova Isso Falei que eu tinha comprado duas Comprei duas Fui burro Mas tudo bem Vamos lá Vamos montar aqui a tampa lateral Isso Tudo no sentido inverso Que a gente fez Rolo tensor Quando dá esses carrinhos assim A sopa no mel pra gente É tranquilo né Então O que mais Deu branco aqui Montagem Ah tá Correia Tensionador novo Legal Mais alguma coisa nova Ah Correia Outra correia 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 Legal Vamos lá Coletor Monta o coletor Novo Novo não Monta o que já estava Tem aquela capinha Que vai por cima Desse coletor Tem o carro que é turbo Que ele vai A turbina entre o coletor E o escape Se não me engano Tampa do coletor Depois tem que subir No elevador aqui Colocar aquele filtro de óleo Ali embaixo Bom Beleza Já coloquei aqui Ah tá Trilho de combustível novo Coletor de admissão Aperta 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 Beleza Ah O que mais que falta Subir Ah não Não Calma aí Calma aí Tem filtro 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 Vamos desmontar aqui Tampa do filtro Pra desmontar a tampa do filtro Tem que tirar as travinhas As travinhas são chatas Vamos lá Tira o grampo Tira a tampa Jesus Tira a tampa Jesus Vamos lá Aê Vamos lá Tira o grampo Isso Tira a tampa do filtro Tira o filtro Aê Põe o filtro novo Se fosse um filtro Cayenne Era só limpar E montar de novo Beleza Ah Monta aqui as travinhas Os quatro grampos E tá pronto aqui Ah Mais alguma coisa aqui em cima Não né Acho que tá tudo em ordem Ah Só levantar o carro E montar a parte de baixo aqui Monta o filtro novo de óleo Mas tem que montar aqui O tampão da bronzina novo Monta o cárter É O antigo né Que tava Isso Isso Ah Que mais Mais alguma coisa Ah Lógico Carro sem câmbio não anda Então Já vamos montar o câmbio Já montamos aqui A pecinha nova Isso Isso Já monta o câmbio novo Agora tem que abaixar o carro Ah não Ainda não Deixa Já pode montar o almoço net aqui Já pode montar a roda aqui também Beleza 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 Agora monta do outro lado a mesma coisa Homocinética Roda E vai ficar faltando o negócio ali O motor de arranque Que vai acoplado ali no câmbio Só que o motor de arranque Só pode montar aqui E vai ficar faltando óleo também no carro Beleza Montagem Motor de arranque Tá aqui o motor de arranque Sem isso aqui O carro não dá partida Não liga Beleza Câmbio montado O que mais que falta Ah Falta Falta A borboleta aqui do cabrador Isso Tudo certinho Ah Falta o óleo Sem óleo Né Sem óleo Aí não vai né mano Aí é complicado Tira o óleo Mete o óleo aí E já era Tô falando que esse motorzinho aqui É com a gente mesmo Quatro cilindrinhos aí Dezesseis válvulas Ah Isso aqui é De boa Então beleza Já colocamos o óleo no motor do carro do mano aqui Só finalizar o trabalho Ganhar mil e pouco aí De boa E boa Pessoal Foi tão rápido esse daqui Foi tão Né Vamos ver o que a gente consegue fazer por essa caminhonete aqui Que é tudo freio né Embreagem e freio Volante do motor Tá Vamos Vamos lá Já tem a lista de peças aqui ó Beleza Vamos ver o que a gente faz por ele aqui Por esse cara da caminhonete Já resolve dois carros aqui num vídeo só Aqui o mecânico é a jato Vamos lá Já arranca as duas rodas Olha o tio doente aqui Tô acabado É o dente doendo É tosse Já tô morto ainda Vamos lá Bom beleza A gente já tem acesso aqui Só levantar Bom beleza A gente já tem acesso aqui ao motor Mesmo esquema do carrinho Só que Por uma caminhonete grande Acredito eu né Então a gente tem aqui Homo cinética Sai É isso Não Tô fazendo burrice Calma aí Montagem Não é o mesmo esquema Não é o mesmo esquema Sem Sem burrice Foi bom você ter tirado tudo Mas não vai ser o mesmo esquema não Pra chegar no câmbio vai ser outra Isso eu não lembrava Verdade Ó Aqui tá o câmbio Que é onde a gente tem que chegar Então vem essa peça na frente E essas duas na frente Pra arrancar essa Então Temos que ir uma de cada Então Essa aqui já saiu Sem maiores problemas Agora vem Esse cardanzão aqui Que é esse eixão aqui ó Isso Que é o eixo transmissão né Se eu não me engano é cardan que chama Beleza Sai Que isso aqui ó Transfere a força do motor Pras rodas traseiras Como ela é uma picape 4x4 Então Né Ela tem esse eixão aqui mesmo Então beleza A gente já tirou Então a gente vai poder tirar Essa peçona aqui ó Quer ver Opa Vamos lá pra frente Isso Transfer case O 4x4 dela Legal Já pode sair Agora a gente fica aqui com o câmbio E com o motor de arranque Que já vai sair junto aqui Beleza Arranca o motor de arranque E sobra o câmbio Pronto Arrancou o câmbio Agora vem a parte da De embreagem Essas coisas Então Vocês percebam Que tá bem zoado né Vamos lá Vamos arrancar aqui Meu filho Isso Vai fazer isso Vai fazer isso na caminhonete mesmo Na vida real Pra você ver o trampo Que não é Até o volante Tá Tá zoado né Do motor Beleza Volante Volante do motor É Nesse jogo É caro pra caminhonete Na vida real também Bom Vamos tirar foto Que é pra eu já Sair comprando tudo Do jeito certo Então Vamos lá Legal Earthquake Vamos lá Pronto Então Vamos lá Comprar Vamos sair comprando tudo Em relação ao freio Primeiro freio Um disco de freio normal E um disco de freio ventilado Isso Uma pastilha de freio E duas pinças de freio Tá E agora vem a parte do câmbio Câmbio, câmbio, câmbio É Um prato de embreagem Isso Um Um volante Puto Volante Volante do motor É caro hein 500 Volante do motor Volante do motor E o rolamento da embreagem Legal Comprei né Comprei Tá certo Vamos montar tudo lá de novo Vamos começar Ah já pode ir Poder mexer nesse freio Aqui já né Eu deveria começar Pela Pelo câmbio né Mas como eu Já Vamos fazer isso aqui já Monta a pastilha velha Que é a que tava Isso Ainda não põe as rodas não Que eu acho que eu ainda vou precisar Desse espaço É aqui que tem que trocar a pastilha Acho que é né Essa tá bem zoada Essa pastilha né Monta a pastilha nova Beleza Monta a pinça nova Acho que não era pra eu montar essa pinça nova aqui Mas tudo bem Beleza Tem mais alguma coisa aqui Ah tá aqui Já dá pra ver Entre a Entre a roda aqui né Beleza Pinça de freio Aqui ó Pinça o disco Tudo né Pastilha tá Ah não Pastilha tá boa Tá boa não Tá média né Vou montar aqui Disco novo Pastilha média E pinça Ok Beleza Já monta a roda aqui de novo Excelente Isso aí Monta a rodinha no lugar Essa aqui não tem nada né Bom Aqui não tem nada E vamos montar aquela parte ali do câmbio de novo né Vamos lá Aqui foi onde a gente parou Vamos lá Montagem Volante novo do motor aí Bonitão ó Chega tá cromadão Boa Rolamento Monta isso Rolamento Caixa de Caixa de engrenagem Que é o próprio câmbio Antes deixa eu dar uma verificada aqui Tá Tá tudo certo Agora é só montar mesmo Ou monta o 4x4 Isso Monta Opa Monta aqui O Isso Boa Boa Ai meu filho Aperta aí o parafuso Isso E monta aquela outra Aquele Aquela Aquela outra parada Pra passar Força aqui né Isso Que curiosamente Não tem parafusar nada Vai entender Vamos lá Já monta as rodas aqui no lugar Ó A nossa parafusadeira Atômica aqui E Já era Excelente Excelente Temos o carro pronto aqui 1900 para a nossa conta É isso mesmo E faltou o motor de arranque Óbvio É Denison Agora você imagina isso Montando um carro de verdade Como não seria né Se bem que eu ia ver o motor de arranque ali no chão Jogar Ó Isso aí Já montamos agora Só embora Aê garoto Pessoal E com essa caminhonete aí E aquele Upzinho né Termino o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Foi meio corrido né Tudo meio rápido Mas É Que eu estou tendo Meio pouco tempo para gravar Beleza Então Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui Tamo junto Se puder Se inscreve no canal Dá uma ajuda aí Beleza Um abraço a vocês Tudo bom e falow Tchau 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 Tchau